A chuva forte em São Paulo provocou pelo menos 10 pontos de alagamento. Várias árvores caíram. Esta árvore caiu sobre um carro na rua Radoc Lobo, nos Jardins. Uma pessoa foi socorrida pelos bombeiros e ficou levemente ferida. Estava descendo a rua, de repente ouviu um barulho muito forte, e quando eu senti, eu senti uma pancada na minha cabeça. E quando eu olhei para cima, tinha uma árvore caído em cima do meu carro. O fornecimento de energia foi cortado e os vizinhos ficaram sem luz. Até às 7 horas da noite, a prefeitura tinha registrado 14 quedas de árvores pela cidade. Uma delas caiu aqui na rua Nova York, no Brooklyn. É uma árvore grande que ficava aqui na calçada. Ela caiu para o lado de dentro dessa residência. Aparentemente, ninguém ficou ferido, mas segundo os moradores, era uma árvore que, por ser antiga, já tinha sido alvo de uma notificação na prefeitura para que ela fosse retirada. Ali perto, também no Brooklyn, houve outras árvores caídas. A copa dessa daqui era tão grande que os galhos ficaram espalhados e bloquearam o trânsito. O coqueiro deste prédio também tombou com o vento e a chuva e impediu a passagem dos carros. A fiação foi rompida em vários pontos e os moradores do bairro também ficaram sem energia. No shopping Aricanduva, na Zona Leste, uma placa de gesso cedeu com a força do temporal. Ninguém ficou ferido. A AES Eletropaulo disse que as equipes estão nos locais mencionados na reportagem, mas por enquanto não há previsão de retorno da eletricidade. E não conseguimos contato com a prefeitura. E não conseguimos contato com a prefeitura. E não conseguimos contato com a prefeitura.